O SUS oferece tratamento especializado para pessoas com alopécia, que provoca a queda e a perda de cabelo. Segundo especialistas, afeta homens, mulheres e também crianças. Marco Antônio percebeu que o volume dos cabelos estava diminuindo e decidiu procurar um médico. Ele tem alopécia androgenética, a mais comum entre os homens. Há seis meses começou o tratamento no Sistema Único de Saúde. Senti que a queda de cabelo diminuiu bastante, passa o pente, diminuiu e inclusive está mais grosso o cabelo. No Distrito Federal, um dos locais com tratamento especializado e gratuito é o Hospital Universitário de Brasília. Segundo este dermatologista, várias doenças podem causar diferentes tipos de alopécia, que afetam também mulheres e crianças. No caso específico da calvície, alopécia androgenética, a gente tem hoje drogas e procedimentos que bloqueiam a doença, que não deixam essa doença avançar e outros tratamentos que melhoram a cosmética capilar. Então, engrossam aquele fio, fazem com que o paciente pareça que ele tem mais cabelos do que ele realmente tem. Nem toda queda de cabelo é alopécia, já que os fios passam por um processo de renovação contínua. Mas, segundo os médicos, o alerta é quando essa perda é acentuada, provocando falhas no couro cabeludo ou mesmo em outras partes do corpo que possuem pelos. Uma consulta com especialista é fundamental para que você tenha o diagnóstico correto e dessa maneira que você possa fazer o tratamento mais adequado para o seu tipo. No SUS, além do tratamento médico, o paciente também conta com acompanhamento psicológico. A gente sabe que a função do cabelo, o impacto dos cabelos na vida do ser humano é muito além do seu papel biológico. Tem todo o seu impacto do ponto de vista social, nas relações inter-humanas. Há oito anos, Mary descobriu que tem alopécia causada por uma doença autoimune. Nas redes sociais, ela fala sobre autoestima com mulheres que também perderam os cabelos. Já conheço muitas mulheres que chegaram ali na minha página por conta de eu divulgar a doença e pedindo apoio, querendo compartilhar experiências, falar sobre a dor, porque é um processo muito doloroso. Então, eu creio que foi realmente uma missão do céu para mim. E hoje, eu vou falar para você, eu me vejo linda. E hoje, eu vou falar para você, eu vou falar para você, eu vou falar para você. E hoje, eu vou falar para você, eu vou falar para você.